Muito boa tarde internautas da JMV TV, começando na telinha do seu computador mais uma edição do JMV Notícias. Hoje dia 3 de agosto do ano 2011. Aos destaques dessa edição, lotérica assaltada lá em Blumenau, homem é preso em rodeio suspeito de ter cometido homicídio também lá em Blumenau. Bom, outras informações também das últimas horas. Emutran realiza palestras nas escolas aqui de Timó, escolas da Rede Pública Municipal. Assistência Social e CMDCA prepara conferência sobre direitos da criança. Conferência também que vai acontecer aqui em nossa cidade e a Defesa Civil divulga relatórios sobre estragos com as chuvas nos últimos dias. Eu só vou estar conversando com um dos coordenadores do PSDB na região do Médio Vale do Itajaí, o Fabiano Bus, que vai estar daqui a pouco aqui na bancada para a gente conversar do encontro que o PSDB regional teve lá na cidade de Rodeio no último sábado, com presença de lideranças do Estado, entre elas também o Dalírio Bebel. Atuante em diversos segmentos da indústria nacional, a Metisa é uma empresa que valoriza a força produtiva brasileira e participa ativamente do crescimento econômico do país há mais de 65 anos. Seja no campo, nas cidades, nas construções, nos trilhos ou nas estradas, o Brasil e o mundo contam com a presença da Metisa. Vamos com a previsão do tempo aqui para a nossa região, a previsão para esta quinta, sexta e sábado. Vamos ter dia de sol congeada ao amanhecer, as nuvens aumentam no decorrer da tarde. Vai fazer muito frio aí, temperatura mínima 3 graus amanhã, minha gente, aqui em Timbóia região e a máxima 16 graus. Para sexta-feira, brincadeira, sexta-feira mínima 1, máxima 18, no sábado mínima e também tempo bom, né? E no sábado mínima 6, máxima 22 graus. É a previsão do tempo para as próximas 48 horas aqui no Vale e Médio Vale do Itajaí. Olha, o Luiz Carlos Vasconcelos, 38 anos, foi preso preventivamente ontem em rodeio. Ele é suspeito de ter matado o Joacir João Flock, de 46 anos, crime que ocorreu lá em Blumenau no dia 8 de junho, no bairro do Salto. Os dois teriam se agredido por causa de uma dívida referente à venda de automóvel. Vasconcelos teria saído do local, voltado minutos depois com uma faca e atacado o Roque. Ele levou 12 facadas, chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital lá em Blumenau. Vasconcelos, conhecido como índio, chegou a se apresentar à polícia civil depois do crime e alegar legítima defesa. Ele foi encaminhado ao presídio regional na última terça-feira, ontem, importante, segundo informações da polícia lá de Blumenau. E mais uma lotérica é assaltada lá em Blumenau. O crime anda correndo solto. Lotérica, lá na rua Almirante Barroso, bairro Vila Nova, foi assaltada hoje à tarde, por volta das 2h45 da tarde de hoje. A polícia está aí fazendo ronda para tentar localizar os marginais que assaltaram a agência lotérica lá em Blumenau. Outras informações aqui do JMV Notícias. Daqui a pouco uma entrevista com o Fabiano Bus. Teve o encontro dos tucanos lá em Rodeio, no último sábado. Presença de lideranças expressivas, nesse encontro inclusive com a presença do deputado Gilmar Quinesio. A gente vai para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida.